Boa noite! Glória a Deus! Que festa linda pra Jesus! Aleluia! Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei para o alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem! Está chegando o dia E até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda derrube Vem, Senhor! E tira todo eu E tira tudo o que não é Seu de mim Vem, Senhor! E tira tudo o que não é Seu de mim Que é a igreja 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 Que Eu não vou negociar a minha fé Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu vou e a lei pro alto que é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Mas minha cheia Ele me mandou guardar Ora, amém Está chegando o dia e até que Ele venha Eu não vou parar, declare Eu vou gritar bem alto para tudo até ouvir Vem, Senhor, que tira todo eu Que tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para tudo até ouvir Vem, Senhor, que tira todo eu E tira todo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, que Ele cresça Ele está trabalhando aqui neste lugar Que a presença dEle cresça Que Ele cresça, que Ele cresça Santo, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça Prepara a justiça Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo encontrar E João viu a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa donada para o seu noivo E ouviu do céu Grande voz que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles avisará E o mesmo Deus estará com eles e será o teu Deus E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima E não há pela morte Nem pronto, nem choro, nem dor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça Vem, Senhor, que Ele cresça Chope por Ele, chope por Ele Que Ele, eu desci as mãos E declare Que Ele cresça Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Eita, glória a Deus, aleluia Eita, feliz com Jesus Glória a Deus, que alegria voltar a este lugar lindo Vem, Senhor Que Ele, eu desci as mãos E declare Que Ele cresça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor